e meus amores tudo bem com vocês eu espero muito que seja bem vindo aqui no canal clamex tá bom gente nesse canal aqui eu trago para vocês comprinhas resenhas tutoriais e tudo nesse universo que nós mulherada amo tá na área da beleza hoje gente eu vim compartilhar com vocês os produtinhos baratinhos que eu encontro na farmácia e perfumaria para os cuidados da minha pele tá bom gente então vou estar mostrando aqui para vocês são produtinhos mega baratinho mas que eu amo mesmo tá e sabe que no meu canal eu trago gente produtos que eu realmente uso e gosto para tá trazendo aqui no canal para vocês tá bom espero muito que vocês gostem então vamos começar gente a marca é essa aqui agradel tá são os produtinhos mega baratinho como eu disse para vocês vem de farmácia e também em perfumaria tá esse aqui é um sabonete gente ele é um sabonete esfoliante facial e ele ajuda a remover as células mortas e renova a pele com esfoliantes naturais de jojoba e arroz para todos os tipos de pele e ele é a primeira fase que é da nossa lavagem tá bom gente vamos lá o segundo gente seria um creme facial tá que eu uso da agradel é esse aqui gente que eu gosto bastante ele já tá acabando o meu tá ele também é da agradel ele é um creme hidratante facial com filtro 15 ele fala que é hidratação proteção uv diária para todos os tipos de pele também tá vem 60 gramas gente eu tirei o preço aqui mas eles são mega em conta mega baratinho mesmo tá senão eu não estaria aqui mostrando para vocês tá aqui eu só compro realmente produtos baratinho que cabem no meu bolso e que faz um dá um ótimo resultado né gente na minha pele no meu rosto aí e e também tem esse aqui aqui gente da agradel ó ele é um creme secativo para espinhas tá geralmente sai espinha eu aplico ele ele realmente seca a espinha aí no meu rosto tá gente então ele fala aqui ó previne e auxilia no combate cravos e espinhas com extratos de só seborreculadores pele mista e oleosa tá e geralmente a gente gente eles vêm tudo assim ó explicando para você fase 1 fase 2 fase 3 e fase 4 tá e por e por final meus amores é esse aqui que eu comprei recentemente que é essa água micelar aqui agradel tô gostando bastante dela eu também eu amo né gente é da ruby rose porém da ruby rose tava um pouquinho mais caro então não tava compensando para mim então eu peguei essa aqui da agradel para mim tá usando e tô gostando eu já usei um pouco aqui gostei muito o precinho dele que eu comprei na origami na perfumaria aqui da minha cidade a gente foi 1150 tá tá o precinho aqui super vale a pena né gente por 150 ml de produto e ele fala aqui ó ele é um pré fase então água micelar primeiro ele limpa segundo demaquila terceiro purifica quarto hidrata e cinco a calma gente então é um produtinho 5 e 1 aí que eu tô gostando muito da marca agradel tá bom gente então é isso você aí que muitas vezes falar eu não consigo cuidar da minha pele não consigo hidratar eu não consigo fazer isso fazer aquilo não é desculpa gente esses produtinhos como eu disse para vocês são mega baratinhos você encontra aí numa perfumaria ou na farmácia como eu disse na gente na cidade vocês também tem farmácia e esses produtos são muito bom gente é que eu uso mesmo na minha pele tá então como eu sempre falo aqui para vocês gente produtinhos que eu uso é barato é bom eu tô usando tô testando e eu gostei com certeza eu vim aqui compartilhar com vocês né gente porque se eu gostei e consegui pagar tão baratinho por um produto que é tão bom também quero que vocês minhas amigas aqui do canal e amigos também né gente possa tá cuidando da sua pele em casa com produtinhos bons e barato tá bom então é isso gente compartilhei com vocês espero muito 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 que vocês tenham gostado tá bom se vocês gostou deixe seu joinha que é mega importante aqui se você não é escrita te convido a se inscrever nesse canal tá ative as notificações também para você tá recebendo todo o meu conteúdo em primeira mão aí para vocês para vocês não ficar fora de nenhum conteúdo tá bom lembrando vocês aqui também gatas que meus vídeos entra é de terça e quinta às seis horas da tarde sábado ou domingo entra um vídeo extra tá gente gente esse vídeo extra aí eu deixo meio assim porque eu não sei nem horário e nem a data certa tá gente mais ou sábado ou domingo entra um vidinho aí para vocês tá se não entrar no sábado com certeza entra no domingo tá bom é como um vídeo extra aí para vocês também te convido meus amores me seguir no meu instagram não me segue segue lá para gente ficar mais pertinho tá bom vou deixar aqui para vocês arroba clã underline mix para quem vou perguntar gente que cor que é o meu esmalte ele é o escarpão vou ver se eu pego aqui para estar mostrando para vocês ele é lindo marrom olha bem cor de telha eu amei ele é o escarpão da dot tá eu postei lá no meu instagram tá gente se quiser entrar lá para vocês ver certinho a cor a coleção a coleção acredite que seja os nudes tá bom então é isso um beijo no coração fiquem todas com Deus e até o próximo vídeo tchau